Olá gente, bom dia pra você, boa tarde, boa noite pra quem vai assistir esse vídeo. Então gente, nesse exato momento, eu sou o PR Anderson Martins e estou no meu canal falando um pouco de tudo. Por que meu canal é PR Anderson Martins? Porque aqui no meu canal eu posto pregações, posto estudo bíblico, notícias urgente, falo um pouco de tudo. Então, nesse momento agora, como você vê no título do vídeo, o que tem a ver o número 40 com o ano que nós estamos vivendo, com essa pandemia e essa quarentena? Olha que coisa, hein? Quarentena. Vamos ver. O que tem o número 40 com essa pandemia? Vamos lá. Número 40, ou número 4, vem desde muitos anos, milhares, dezenas e centenas de anos. Vamos lá. O mundo, a terra, as plantas foram criadas, aliás, surgiram, a terra surgiu, há 4,6 milhões de anos. Olha que coisa linda, hein? A Bíblia diz que a terra, as plantas, os animais surgiram no quarto dia. Que coisa linda, hein? Olha aí. Agora vamos. Moisés. O povo de Israel passou 430 anos sendo escravizado no Egito. Moisés, ele, os primeiros 40 anos dele, foi do seu nascimento até ele ter 40 anos no Egito. Estudou as leis, estudou tudo sobre o Egito. As línguas, tudo como o Egito era. Depois dos 40 anos, ele matou um egípcio com um golpe e teve que fugir para o deserto. Passou 40 anos no deserto e depois voltou para libertar o povo de Israel. Vamos viajar pela Bíblia Sagrada. Moisés passou 40 dias e 40 noites falando com Deus no Monte Sinai. E Deus escreveu as tábuas da lei, as primeiras tábuas da lei. Moisés, Deus fala para Moisés, Moisés desce porque o povo tem se corrompido e tem adorado o bezerro de ouro. Moisés desce do monte com suas tábuas, com as leis. Na hora que ele vê o povo adorando, ele quebra as leis. E na hora ele sobe no mesmo dia e passa mais 40 dias e 40 noites no deserto. Aliás, no Monte Sinai, falando com Deus sem comer e sem beber. E Jesus passou no deserto, passou jejuando 40 dias e 40 noites e depois foi tentado pelo diabo. A Bíblia, no ano 40, houve uma grande perseguição contra os cristãos. Os mártires foram mortos nos anos 40. Muitos mártires, pessoas foram pedrejadas, foram mortas no Coliseu. Pessoas foram queimadas de vivas, cristãos foram queimados de vivas. No ano 40. Em 1940, houve as duas maiores guerras mundiais, que matou mais de 70 milhões de pessoas. No ano 40, Hitler matou 6 milhões de judeus e mais de 40 milhões de pessoas com o nazismo. Em 1940. Eita, olha aí, hein? Agora, estamos vivendo no ano 40. 2020. 20 mais 20 são 40. Quem nasceu... Aliás, quem tem 40 anos hoje... O número 40 significa atração. Alguém vai se atrair muito por você. Agora, nos dias de hoje, estamos vivendo em 2020. 20 mais 20, dá 40. Houve essa pandemia que veio da China. A China quer dominar o mundo. Estamos vivendo na quarentena. Ninguém pode sair de casa. Se sair, tem que sair rápido, voltar, tem que sair com máscara, passar álcool e gel nas mãos, lavar as mãos toda hora. Então, nós estamos nessa quarentena. 40 e quarentena. Estamos vivendo no tempo do fim. Jesus está voltando. Se preparem. Então, gente, era esse o recado que eu tinha pra você. O que o número 40 tem a ver com essa quarentena, com essa pandemia? Assista esse vídeo, compartilhe, deixe aquele like. Tchau, gente.